E aí pessoal, essa é a segunda parte do vídeo do Sullivan, né, que eu tô fazendo passo a passo com o lápis progresso da Coenor, que são os grafites aí de bastão integral. Nessa etapa aí, né, a gente não começou a colorir, né, porque a gente tá na parte do desenho, e esse vídeo vai mostrar só a finalização do esboço. Então essa parte aqui não tem muito segredo, é mais mecânica mesmo, né, você vai passar por cima dos detalhes que tem que ficar, que você tinha definido no esboço. A única coisa é que você tem que caprichar um pouco mais, porque esses traços aí vão ficar, né, você não vai poder riscar tanto quanto você riscava no esboço. Então a única dica é essa, né, fazer com a mão mais firme e deixar o traço mais preciso, o traço mais limpo, pra você poder pintar em cima depois, porque todos os traços que você fez no esboço embaixo vão aparecer. Então o lápis de cor não cobre o grafite, né, então procure fazer bem definidinho antes de começar a pintar, porque esses traços vão ficar até o final depois. Queria aproveitar que o vídeo tá acelerado aqui, e não tem muita coisa pra explicar, pra agradecer vocês aí pelo apoio que tem dado no canal, né, pedir pra se você é novo, se inscrever no canal, ajudar a compartilhar, porque, né, o objetivo do canal é ajudar cada vez mais pessoas a aprenderem a desenhar em casa, gratuitamente, né. Queria agradecer também a Keramik, que é a importadora dos materiais da Coinor, pela ajuda que ela se disponibilizou a dar, porque sem o apoio dessa empresa, talvez o canal tivesse que parar ou ia reduzir muito a velocidade de produção dos vídeos, né. Então se não fossem eles aí, provavelmente vocês não estariam tendo aí esses novos vídeos com indicação de materiais. E é uma coisa muito boa pra mim, que eu vou poder passar aí várias técnicas pra vocês, e o canal vai ter muito conteúdo ainda pra sair pela frente. Bom, então basicamente é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês aí, e aguardem a parte 3, onde eu vou fazer o sombramento inicial do boneco. Então, até o próximo vídeo.